Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma subtração. 56.600 menos 2.995. Quanto que dá? Nós vamos começar escrevendo primeiro o minuendo. Vamos escrever o minuendo aqui. Então escrevemos aqui o número 56.600. Abaixo dele vamos escrever o número 2.995 da seguinte maneira. Veja que tivemos o cuidado de escrever o algarismo das unidades do 2.995 abaixo do algarismo das unidades do número 56.600. Fizemos isso para que algarismos de uma mesma ordem fiquem em uma mesma coluna, para que a gente possa realizar a nossa subtração com tranquilidade. Vamos colocar um traço aqui para separar a resposta dos números que a gente está trabalhando. Nessa subtração, 56.600 é o minuendo, 2.995 é o subtraindo e o resultado a gente chama de diferença ou resto. Vamos começar a executar agora os passos do algoritmo da subtração. De onde tem 0, não retiramos 5. Então a gente olha para o algarismo que está do lado desse 0. É outro 0, então não dá para pedir emprestado daqui. A gente olha para o próximo algarismo. É um 6. Opa, daqui já dá para a gente pedir emprestado. Então eu vou tirar 1 daqui. Aqui tem 6, vai ficar 5. Eu tirei 1. O 1 que a gente tira em uma ordem vale 10 na ordem anterior. Como aqui tem 0, vai ficar 10. Pronto. Agora a gente pode tirar 1 dessa ordem para trazer para a ordem anterior. Como aqui tem 10, eu vou retirar 1, vai ficar 9. E o 1 que a gente tirou vale 10 na ordem anterior. Então aqui fica 10. Os mais espertos percebem que o que a gente fez foi escrever o número 56.600 como sendo 56.590 e 10 unidades. A gente reorganizou o número para poder realizar a subtração com tranquilidade. E agora a gente vai trabalhar aqui na ordem das unidades. 10 tira 5, fica 5. Até porque 5 mais 5 é 10. 9 tira 9, fica 0. Essa é muito fácil. Agora, de onde tem 5, não retiramos 9. A gente olha para o algarismo que vem em seguida. Dá um 6, daqui dá para a gente tirar 1 e aumentar 10 no anterior. Então a gente tira 1 daqui. Aqui tem 6, vai ficar só 5. Aumentando 10 na ordem anterior, aqui tinha 5. A gente vai passar a ter agora 15, porque a gente aumenta 10 na ordem anterior. A gente tira 1 de uma ordem, vale 10 na ordem anterior. Aqui tinha 6, a gente tirou 1, ficou 5. 1 que a gente tinha, vale 10 na ordem anterior. Como aqui tinha 5, ficou 15. E agora a gente faz a subtração. 15 tira 9, fica quanto? 15 tira 9, fica 6. Até porque 9 mais 6 dá 15. E agora aqui, 5, dá para tirar 2? Dá. 5 tira 2, fica 3. Até porque 2 mais 3 é igual a 5. E aqui, 5 tira nada, tira 0, ainda fica 5. Qual é a conclusão? 56.600 menos 2.995 é igual a 53.605. Vamos anotar aqui, 53.605. Então esse é o resultado da nossa subtração. Se a gente quiser verificar que a nossa conta realmente está certa, basta pegar a diferença, adicionar ao subtraindo, e a gente deve obter o minuendo, senão a conta está errada. Vamos fazer isso para verificar. A gente vai pegar 53.605, e a esse número nós vamos adicionar agora 2.995, com o mesmo cuidado de que algarismos de uma ordem fiquem em uma mesma coluna. A gente está fazendo isso para verificar que a nossa subtração foi feita corretamente. A gente faz a adição correspondente. 5 mais 5 é 10, fica 0 e vai 1. 1 mais 0 mais 9 é 10, fica 0 e vai 1. 1 mais 6 mais 9 vai dar 16, fica 6 e vai 1. 1 mais 3 mais 2 vai dar 6, e aqui ainda temos 5. Perceba que realmente deu 56.600. 56.600 aqui e aqui. Então a nossa subtração foi realmente realizada com sucesso. Você pode colocar uma carinha sorrindo nos comentários se você entendeu direitinho. 56.600 menos 2.995 dá 53.605. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, deixe um like, ok? Compartilhe o vídeo com seus amigos. Aqui no nosso canal a gente sempre terá vídeos assim, com adição, subtração, multiplicação, divisão. Você pode até deixar nos comentários uma sugestão para uma continha que a gente apresente no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau!